E agora fique ligado na nossa última notícia de polícia. A polícia prendeu um homem acusado de matar um engenheiro agrônomo no INCRA. Do INCRA, ele foi morto pelo menos com sete golpes de teçado. E quem traz os detalhes é a repórter Priscila Mello. Marcos Ribeiro Ramos, o Marquinho, foi apresentado na manhã de hoje na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros como um dos envolvidos na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, em abril, no município de Codajás, a 240 quilômetros da capital. Ele foi o responsável pela fuga dos outros envolvidos. E foi o que aconteceu. Ele foi contactado sábado, logo após o crime. A gente vai colocar já já a matéria certa aí. Gesiel, nós vamos ver agora? Agora que o Gesiel vai apertar aí no botão, tá, Gesiel? Vai apertar no botão certo e vai botar a matéria certa. São 12 horas e 38 minutos. E a repórter Priscila Mello vai trazer aí as informações desse caso aí que a polícia prendeu. Esse rapaz aí, esse assassino, que matou aí um trabalhador. Um trabalhador, diga-se de passagem. São 12 horas e 38 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no programa da comunidade. Agora você liga e participa, mandando as suas reivindicações, mostrando aí o que acontece no seu bairro, o que acontece na sua comunidade. E olha só, uma mulher foi morta, foi atropelada, foi morta, atropelada por um ônibus no Coroado, na zona leste da capital. Confira na reportagem. O acidente foi nesta rua por volta das 8 da manhã. Estelita Rodrigues, de 63 anos, estava sentada nesta calçada, aguardando o ônibus passar. Neste momento, ela se levantou, foi em direção ao coletivo, acabou sendo atropelada e foi parar embaixo do ônibus. Segundo testemunhas, ela se desequilibrou e morreu na hora. Quando viram, começaram a gritar, minha vizinha viu, começou a gritar e todo mundo veio para socorrer ela, ajudar ela. Mas na hora não deu tempo mais, porque ela morreu na hora. O gerro de Estelita disse que a idosa ia pagar contas em um bairro próximo. Ela morava nesta casa. Familiares aguardavam a chegada do corpo para o velório. Segundo informações, ela estava indo lá para o bairro do Coroado, pagar umas contas, né? Porque ela que fazia esse tipo de pagamento. E acabou acontecendo essa fatalidade. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito. Eu tenho dica que foi um acidente. Ela teria, segundo testemunha, escorregado no momento em que o ônibus ia passando. Isso tudo vai ser apontado no laudo da perícia técnica. Ele será ouvido, apresentado e ouvido na delegacia especializada de acidente de trânsito com vítima fatal. Está aí, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu na cidade de Manaus. Nossas lamentações para a família. Agora dá a freada, Ricardinho. Vamos mudar de assunto sobre o papai aqui. O agora premiado, a Márcia teve que ir ali rapidinho. Mas amanhã ela está de volta com você. E olha só o que sobrou para mim. O agora premiado, papai. Esse é o melhor momento do programa. Mais animado também. Vamos lá para o novo Israel. Não diga alô. Diga importadora, três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô! Importadora, três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Alô! Vai levar tudo isso aqui, ó. Se não tivesse falado, ia levar para minha mãe, viu? Muito obrigado pela sua audiência.